Música 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 A gente vem a estar totalmente ligado Vindo em amor, a família Real de falsidade, vivendo a verdade A gente vem a estar totalmente ligado Vindo em amor, a família Real de falsidade, vivendo a verdade A gente vem a estar totalmente ligado A gente vem a estar totalmente ligado Glória a Deus